Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil, eu sou o coach profissional de CSGO e estamos aqui pra mais um conteúdo trazendo pra vocês hoje Três táticas de pistols muito fáceis de fazer na inferno meu clã, beleza? Vocês pediram bastante depois do vídeo da Merage, então hoje eu decidi trazer da inferno Show? Então meu clã, seguinte, Rafaão, roda o Ed que a gente já volta pro vídeo BlackStore.com, pra compra, venda e upgrade de skins, a loja pioneira de skins do CSGO tem os melhores preços do Brasil Aqui você pode vender e receber o seu dinheiro em instantes, é na hora meu parceiro O pagamento é a vista para qualquer banco do Brasil Tá esperando o que? Utilize o cupom GIL pra ter descontos em BlackStore.com Vamos que vamos meu parceiro, que a skin mais bonita te espera na Black Bom rapaziada, como dito aí no caso, vamos falar de três táticas fáceis de round pistol pra inferno Cara, é muito simples, muito simples mesmo E naturalmente eu já vou deixar vocês ali bem equiparadinhos, bem sucesso safesons, beleza? Antes da gente ir direto pro vídeo no caso, só mandar aquele grande salve pro Lucas Belo Que é o nosso novo assinante lá no Gilzeirinhas, no clube de assinaturas do Gilzeiro O QR Code tá aqui na tela pra você, ou o link tá aqui na descrição Pra caso você queira conhecer um pouquinho mais sobre esse plano de assinaturas, beleza? E um outro recado também, antes da gente ir pro vídeo O CSR, que muita gente conhece já, eu acho que é um dos youtubers mais conhecidos de ICS Recentemente ele voltou a fazer vídeos, mas o YouTube, por conta dele ter sido hackeado Cortou o alcance dele Então se você é um fã do CSR, já acompanha o conteúdo dele O meu, cara, eu quero que vocês saibam que o CSR, cara, é meu amigo pessoal Não é só parceiro de trabalho, de coração Ele é Brothers Aston Só vou deixar o link pro canal dele aqui na descrição E vamos montar uma campanha aí pra voltar ao alcance dele Meu clã, então bora pro vídeo agora Vamos fazer aqui, no caso, os 3 round pistols, no caso, né? Bom, lembrando todo mundo Essas granadas, elas são todas fáceis Fáceis de executar, tá? A granada, eu vou mostrar aqui no caso Um kit que é pra TIC 128 Mas lá no Supporting App Você com certeza pode encontrar jogadas parecidas Ou até iguais Supporting App, pra quem não sabe, é o app do Juzeiro O link tá aqui na descrição também 100% gratuito Tem pra iOS, tem pra Android Você pode achar lá na abinha da Inferno também A linha de Smokes, Smokes, Flash Que você quer fazer no TIC 64 também Pra caso você seja um jogador do MM, beleza? Esse é um app que o Juzeiro desenvolve com mais 3 pessoas aí Então pode confiar E lembrando todo mundo É gratuito, né? No caso Então, bom, o primeiro é um pistol que eu utilizo sempre No Geo in Game, principalmente Toda vez que eu jogo Inferno eu faço pistol A galera já tá até manjando quando joga contra mim Então é por isso que eu venho variando um pouquinho Então qual que é a play? Simplesmente você fala Guys, só ruxa B O que você vai fazer? Vai parar do lado do barril Vai mirar aqui nessa manchinha No meio do vaso, ó Andar no walk Quando chegar no vaso Você solta ela no Jump Troll Essa smoke, ela vai lá na base CT Então você fala Pô, mas por que eu vou falar pros meus caras ruxa B só com mais smoke? Você vai precisar desse kit Smoke Flash Flash Então qual é a ideia, ó? Você vai rolar esse aqui, ó Na hora que você já sair Você já vem pra cá, ó No meio do ferro Você faz essa flash aqui imediatamente Não importa o time Não precisa ser no E46 Se for um pouco antes, um pouco depois Não tem crise Só faz Então você fez aqui, ó Seu time tá correndo Você jogou Já parou Posicionou a flash Você, ó Passa por baixo pra cá Por quê? Dificultar o tiro Se você passar aqui assim Você fica muito tempo na visão do cara Então Passa pra esquerda rápido Dá um tirinho Só pra chamar atenção Se você ver de repente Os caras comendo a posição do meio Você pode já segurar Falar Guys Só entra, só entra, ó Mano, bangeu aí no bombe Aí é foda, hein, mano Você pode falar Bangeu aí no bombe E aí você, no caso, já tá aqui, ó Só mirando as costas Sucesso total Pra garantir Essa flashzinha Ela não precisa ser exatamente perfeita Se tiver alguém comendo Essa região do meio Se você não ver ninguém Você fala Guys Pode entrar que eu já bangei base Então você bange uma pra base CT Pra rapaziada poder entrar no bombe De forma bem tranquila Esse é um pistolzinho Muito, muito simples Eu acho que é um dos que eu mais executo Porque ele é fácil de fazer E naturalmente, né Ele é feito pro TIC 128 Mas eu acredito Que a gente tenha essa jogada lá Cadastrada Se não tiver Pode ter certeza que em um ou dois dias A gente vai ter Beleza, clã? Então essa é uma ideia bem legal Bem safe Bem tranquila O outro pistol Que eu acho, cara Muito interessante Que é um pistolzinho Que a gente faz um fake no ar De som Então o que você vai fazer? Você vai comprar smoke flash Isso é o que obrigatório Smoke flash Você não precisa de uma segunda flash A não ser que você tenha A real preferência Quer jogar um after plant Ou se der alguma merda Jogar sempre na segurança Safe também Qual que é a ideia? Eu normalmente costumo comprar Smoke flash E P250 Ou eu vou realmente Smoke flash Dependendo do time que eu tô Se os caras estão no segundo half Se eu já senti o jogo Que vai precisar de mais flash Porque os caras estão com a bira quente Aí eu vou nesse sentido Mas normalmente eu trago Smoke flash E P250 Aqui ó Você vai pedir pro seu time Fazer o seguinte Guys Entra tapete correndo Desce campanário Que o... E depois volta meio Volta meio pra banana Então se eu fazer aqui O cara vai sair pulando Trocando tiro Vai fazer os caras ecoarem E aqui ó Nesse momento Você vai ficar só na caverna E aqui eu acho uma coisa legal De você ficar sozinho Com duas flashs Que você flash uma no meio E já se esconde Porque nesse momento Que os caras estão abrindo A comunicação principalmente No MM No Pug da vida aí Na GC e tal Nas plataformas É que normalmente Os caras não vão comunicar Que vem uma flash da caverna Então essa aqui Meio que passa batido Então você faz o que? Só fica aqui escutando ó Quando esse cara do corredor ruxar Você deixa ele passar E fala Guys ó Vai ter um cara meio Cuidado viu Então ó Matei o cara meio Guys Tamo indo Tamo indo Pode vim ver que é sucesso E aí o que você faz? Normalmente quando você mata Esse cara avançado Se não for dois De uma vez Normalmente esse cara Rodou a punipe já E ele já foi beitado Então você só chega Faz a segunda flash E já vai direto Pro 3D Esse é um pistolzinho Muito 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 Eu repito Muito roubado É muito animal Então a ideia aqui Basicamente é essa Aqui ó Então você pede pro seu time Vim rasgando Você fala Vou fechar meio Para dar tranquilidade pra vocês Chamar atenção Tirar os caras de cara Tá bonitão Então você só vem aqui ó Bonitaço mesmo E já volta meio De arma na mão Que é sucesso Esse pistol é difícil Muito Muito difícil De dar errado Esse é um dos pistols Que eu mais ganho Em pug Cara Isso em rank de pro Em rank de qualifier Em MM global MM xerife Em todos os níveis É muito fácil Porque a galera Que sabe usar o som Acaba tomando susto Na hora E aí não sabe lidar Com o relezon Certo Bom O terceiro e último pistol No caso aqui Ele já é um pouquinho Mais complexo Ele exige que você tenha Smoke flash flash Então O terceiro pistol É o que? O seguinte O terceiro pistol Ele tem uma Uma métrica muito forte De estouro tapete Então você precisa Primeiro Star caverna Certo? E você vai ficar aqui ó O que eu recomendo Que você faça Se você tiver respawn Vem pra cá Passa aqui ó E fica com essa mira Por quê? Porque aqui é difícil Do cara do chute Te matar E você pode fazer isso Tipo assim Estreifa Aparece por baixo Esconde E se você tiver Uma segunda flash Simplesmente flash A cara dele Abre E vai encurtando Por que isso? Porque aqui No momento que seu time Estiver dominando o tapete É importante que você Empurre esse cara do chute Pra trás E não deixe ele confortável Porque ele pode entrar Campo e tal E é muito importante Que você comunique Caso tenha esses caras Batendo no meio Então você fala Ó guys Tem dois caras No meio de frente Tem dois caras No meio de frente Não vou conseguir ajudar vocês agora Tenta só dominar o tapete Que daqui a pouco Eles fecham Então você vai aqui Tá tranquilão Safe Tá ó Beleza Consegui empurrar os caras Qual a ideia? Você pode fazer Smokearia 2 Daqui E aí velho É uma linha sua mesmo E você vai ter a preferência Essa smoke de novo É Tic 128 Mas tem como fazer ela No Tic 64 Que é o lance De você fazer ela parada Então basicamente Isso aqui Você trava no cantinho Mira aqui Na linha do vaso Um pouquinho Eu alinho o vaso Com a chaminé aqui Basicamente Essa smokezinha Que fica No caso ali Fechadinha Pra entrada do bombe E se você quiser Fazer já com ela Beleza É uma forma De você acelerar No Tic 128 Se não O que eu recomendo Encosta no meio Vem aqui Limpa Esmoca Arma na mão Espera estourar Fala Guys Vou bangar pra vocês Banguei Mira no telhado Aqui ó Você pode ficar Do lado da janela Aqui da segunda janela Viu aqui Mira no telhado Corre E taca Simples assim Se você quiser fazer Ela mirando pra baixo Em jump throw Beleza também Mas é pra sua conta E risco de errar De acertar e tudo mais Essa flecha O intuito é Que ela caia bem alto Pra que seu time Saia do tapete Já rasgando E lembrando todo mundo Com a smoke Na areia 2 Por que que esse pistol É um pouquinho mais difícil Porque você tem que ter Essa flexibilidade Essa malemolência Pra lidar com o combate No meio Então esse aí É um pouquinho mais Hardcore Eu particularmente Gosto bastante Desse pistol Porque eu tenho Muita confiança Na minha mira Pra quem já viu Jogando aí Não vou dizer que eu sou O cara mais esquilado Do mundo Porque eu não sou Tenho os caras Muito melhor que eu CCR Toxic BRD Toda turma do youtube Que joga Normalmente joga melhor Do que eu Mas eu tenho confiança Tanto quanto eles E talvez até pela inteligência Eu acabo lidando Um pouquinho melhor Nesse quesito Mas a ideia desse terceiro pistol Ela na minha opinião É um dos mais fortes Porque basicamente Você já garante ponto De after plant E você sendo o jogador Do meio Aqui Você faz a flash No momento que os caras Entraram Você já está aqui esperando Você sabe Já tem o grau O cara do hit vai jogar Você já encurta com eles E está chegando junto Depois você é a próxima função Do after plant Que é aqui Basicamente Limpar o nip E garantir o campanário Ficar de boinha aqui Tem gente que gosta De fazer tipo assim Fazer a flash No caso Fez a flash Já some aqui Tipo Vem aqui Faz o pulinho só E some no barulho Só pra garantir mesmo E tal Como o time vai estar no tapete Você vem aqui só E pega os caras Do xuxa desprevenido Como o cara vai te esperar No meio Ele não vai imaginar Essa movimentação E é aí que vem O grande charme Desse áudio pistol Beleza clã Bom Basicamente A gente tem um pistol Que é pra fácil De executar Um intermediário Que é ali que exige Um pouquinho mais Da disciplina Da rapaziada E um avançado Que é combinar bonitinho Abertura de pixel Saber jogar com a informação E por aí vai Que é esse terceiro Então a gente fez aí Um pistolzinho De cada dificuldade Depois deixa aí Nos comentários Se vocês curtem Esse conteúdo Beleza E naturalmente Clã Como eu falei Não é um vídeo Patrocinado Naturalmente Porque se fosse patrocinado Já deixaria claro Mas o suporte em app Ele é do Juzera O app é meu Então já fica meio Como o Ed Hashtag AD Mas basicamente Procura Dá uma olhadinha lá Tem uma série de coisas Que é legal Dá pra você baixar Aqui O meu whatsapp Dá pra você ver Smokezinha Tem uma série de coisas Que dá pra você fazer Tem vídeo Tem um monte de coisa Que é GG Beleza Então aproveita pra conhecer lá Ele é 100% gratuito E naturalmente Tem uma série de coisas Que você vai conseguir Conhecer lá no app Que você ainda não conhecia No game Beleza meu clã Então é isso Se você gostou Não esquece de somar No seu like De coração Se inscreve no canal Pra gente somar Vamos voltar A produzir conteúdo E deixa nos comentários O que você quer ver É muito 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 importante Que você deixe aqui Nos comentários O que você quer ver No Youtube Porque eu tô De novo Olhando o que a comunidade Tá pedindo E trazendo melhor conteúdo Em relação à comunidade Beleza meu clã Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Um gigantesco abraço E até mais